Apenas não ser ameaçado. Deve ser ameaçado. é para essa ponte aqui aqui não vejo outro caminho porque eu achei que eu ia ter que ir para a passagem das montanhas para chegar lá daqui vem para cá e daqui vem para cá e daqui sobe não sei por onde o meu grupo está indo mas eu confio eu não encontrei nenhuma eu andei tudo que dava para andar posso não ter feito 100% da região mas eu tentei estrada elevada abobrinha eu lembrei da música do scar na minha cabeça se preparem que os amigos não se desaparem se preparem mas eu não tenho nenhum colar melhor para colocar no lugar desse dali então como é que faz por hora placa de sinalização sempre bom bem-vindo para o joaquim português do bordeiro português do elcharil um me diz que as coisas aqui não estão bem mas aqui é a missão da lei zoe um dragão rider meus filhos estão próximos é enorme seria muito tempo de esperar que isso tenha nada a ver com nós não é? eu sugiro que nós admirá-lo de longe então se a laser sozinha queria me roubar imagina todos da espécie dela acho que não vou aqui por baixo não porque né seria meio burrice boa tarde senhora o que está acontecendo? o que você está fazendo? espere antes de você ver você você é o problema? o que? o que? além do dragão? olha esse monte está se espalhando por toda a ponte eu não sei o que eles querem, mas não pode ser bom eu vou encontrar outra maneira você deveria fazer o mesmo se você está procurando uma luta, ou seja quem é você? quem é você? apenas um outro machucionista tentando ficar vivo há muitos de nós ao redor não quero vocês montarem comigo não quero vocês montarem comigo não quero você montar comigo um dragão é isso, estou saindo daqui não quero você você está derrubando sua arma eu vou dar a ponte antes de eu fazer isso isto Istick! Essa é sua última chance! Não, olhe aí! Essa foi sua última chance, Istick! Agora bora! Forra, mestre! Você não está aqui para jogar com os inimigos? Claro, Kithrak! Nós apenas procuramos para... Não desculpas! Desculpe, desculpe, então continue! Encontre a arma! A nossa reina nos assiste! Fale-a na sua pera! A red dragon! Eu envio a sua noite! Estou com medo que eu rodei assim. Uma caixa deve estar perto. Venha! Minha reina espera! Os dragões servem Githyanki. Eu vou ver se isso lhe faz nada. Segue-me. Nós estamos perto da cura que procuramos. O dragão é level 10, gente. Level 10 é o que? Jovem? É a idade do dragão? Ou já é adulto, level 10? O dragão é level 10, gente. Você perdeu muito dano! Eis que o mestre não que você por esse caminho. É então, né? Mas aí o mestre me deixou um dragão ali, então... Fica elas por elas. Deixa eu ver aqui uma coisa no mapa. Então, dá para eu passar para cá? Para cá? Parece que tem coisa. Só não sei como. Eu acho que com os meios que eu possuo agora não dá para pular para lá, não. Fazendo de vida não parece que o dragão é level 10. Ah, mas o D&D não tem os bichos com vida muito alta. Até os de level alto mesmo. É... Para que você está brilhando? Não entendo. Eu abro o Black-Escore. E não quer concilia! O corpo te guarda sem vida. Como você morreu? Monstruos monstros. Esmeralda. 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 Ahn... quem é você? Eul, filho de Gaara. Gaara da aldeia da areia? O poder do rei seca. Você não pode perguntar mais perguntas. Ryder, meu tempo é curto. Me leva a... Shhh, Shhh... Tanto um tom familiar. Se eu não ser mercador, eu cortaria a pele, limpa de sua carne. Que isso? Por que eu não sou nada se não ser mercador. Seu nome, filho. Deixa ela cuidar aí, vai fundo. Lézel. Lézel. Proud. Regal, even. Você me chamará Gestil Kithraque. Vos. Knight Supreme. A Queen Silver, a Queen Sword. Eu sou quem você diz. Lézel. A gage vessel has fallen from the sky, Lézel. Thieves aboard have taken a weapon most precious. É polyhedraque in shape, e inscribed with the sacred runes of our people. Você sente Shadowheart's anxiety. The weapon that Vos seeks. It's the artifact that she carries. Her mind focuses. The Gith's suspicions cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is right within their grasp. Take word to your creche. You are to join our search. Speak up, child. Affirm your mandate. Emitir uma ordem silenciosa para laser. Vá, levanta. Emitir uma ordem silenciosa para laser. Verdade. Cara, vamos dar uma persuasão aqui. É da bosta. Ah, tá bom, é bom. Depois que tirassei uma ordem silenciosa. Você me honra com essa ordem, Kithrak. Eu vou alertar meu cuidador com haste. Lézel, filho. Seus mentes amam. Vlachith não demanda melhor? Vlachith demanda minha pureza, Kithrak. Vlachith. Vlachith. Vlach. 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 OK, sobrevivi. F***-se. É claro que eu não ia puxar briga contra o cagão. Se o cagão não estivesse, eu puxaria. Ok aparentemente a gente puxou a briga Tá bom, não foi a ideia minha, fico enregistrado A LV 6, a LV 5 Eu devia ter ido para a Umbra Terna primeiro, tem um negócio para fazer lá, eu esqueci Aí talvez lá eu pegasse o LV que eu preciso E agora já foi É hora de conhecer o LV Nossa Nossa Beleza Deu bom aqui Deu muito bom Nossa Esse cara errou um ataque Eu não sei nem o que fazer primeiro Então Eu não sei se é para ganhar O mestre jogou um dragão, destruiu a ponte Eu não sei o que é que eu faço Não Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para a Umbra Terna A gente não vai se passar isso aqui não Então Tá doido Mas então Da superfície, eu posso ignorar essa missão Mas eu não esperava que o combate fosse ser tão sinistro Já que essa missão dela estava pipocando desde o começo da campanha praticamente Deve ser de boa Mas nossa Combate Um cara sozinho Matou dois em um turno Full life Um cara sozinho 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 Eu estou prontos. Leisel pode não ser o meu amigo mais calmo, mas vamos só abandonar ela assim? Onde que eu abandonei ela? Cadê ela? Onde que a Lisa foi parar? Meu Deus, ela foi lá falar com os caras. Ah, qual é? Como assim? Mano, ele está fugindo do combate. Estão nem perto desse cara. Eu mudei qualquer um agora. O meu mandato é para me ajudar. Você vai me apurar? Puro? Puro, sua pele vai se arreglar e sua sangue vai se arreglar. Você vai se arreglar sua pele para se tornar um gato. Apenas na morte são os infectados. cleansed Borretha, veja que sua escala está dividida e o Tadpole é destruído então examine seu corpo eu vou dar a palavra para a reina não morrida a nossa procura continua um recurso de decepção carrega as palavras do boss Tudenos, para o escuro eu quero tentar fugir do combate eu sei que tem um negócio assim no jogo que dá pra fazer eu só não sei como que é o inimigo está perto de mais é, esse aqui vai ser difícil de resolver tem que mover e é individual ainda e é individual ainda vai jogar os 4 antes de mim ainda oi oi essa mina é muito difícil oi 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 ah qual é ja eu não sei como a gente ia fugir dessa coisa não sendo bem sincero Está na hora de apelar um pouquinho. Você não pode sempre ser um garoto. Vamos sair um pouco de perto que a gente está muito próximo do combate. Ficou apavorado, perfeito. Sur de ação igual ela fez. Não apurada não, quero dilacerar. Eu devia ter matado quando teve chance. Vamos lá. Estou estourando essa arqueira aí E eu acho que eu tenho coisa para tirar isso daí A ameaça agora claramente é você, amigo Está uma porra velho, pena que foi todo esse golpe para não dar nada de dano Bom movimento O que é isso? O cara só olha pra mim é complicado né. O cara só olha pra mim é complicado né. 17 damage numa flash. Matou o Gil. Matou um Brahma. Boa. Eu, Tuto e eu, meu querido. Eu sou a Yuri. Eu sou a morte. Eu sou a morte. 1.50 em mim mesmo. Mano, eu tava full hill. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Eu sou a Yuri. Eu sou a morte. É a morte. É a morte. É a morte. É a morte. Perfeito. 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 Isso pode ser. Perfeito. Vamos ver. Ele morre ama na hora necrótica. Eu tô até com medo de salvar isso aqui e bugar, mas enfim, vou salvar em uma parte aqui, eu vou recitar essa comandante porque aparentemente ela não tem coisa de falar pra ela, antes de eu falar com a laser. O corpo parece capaz de falar, mas não para sua atuação. Tem animais mortos, precisa ter que dar pensamentos de forma gasosa Acho que duvida não tem não Eu posso passar o colar pra alguém também Por que você não quer falar com os mortos, minha querida? É porque se já tá com o lar de animais ativo, não tem problema, ativo outros Mas nem apareceu isso aqui Vai laser, fala com sua parente aí Acho que nem com ela tá aparecendo Enfim laser, fala aí o que você quer Caramba! Um Kithrak demandou minha cabeça Ele me denigou uma cura Bah! Isso é uma distração O Kithrak merece o todo de minha desculpa Como dare ele falar o nome da minha reina? Como dare ele desonorar seu filho? Não seja naiva Eu segui o protocolo Eu ganho o favor do Vlaquid Eu vou retirar o parásite Eu vou ver o Kithrak morto E eu vou oferecer a sua cabeça Para Vlaquid Uma creche está perto Isso é muito certo Nós seguimos o caminho para frente E procuramos os signos de setores de Gifianchi Ninguém Nem os ignoblios de Kithrak Vão me guardar da minha purificação Eu vou fazer um descanso longo para ver se some esse efeito do Gale Eu vou fazer um descanso longo para ver se some esse efeito do Gale Porque está muito estranho Esses botes estão vendo tudo Esses botes estão vendo tudo Esses botes estão vendo tudo Como meu anão é feio Meu Deus Atacá-lo Tentar colar machucada Pelo amor de Deus Moradim Moradim Eu nunca te pedi nada Só algumas vezes Mas Moradim Essa criatura Eu não sou doido Eu estou ciente disso Eu não sou doido Mas essa criatura precisa de mim Moradim Por favor Canalize a energia necessária Para que essa criatura inocente Possa viver mais tempo de vida Para que ela possa crescer Comer os seus inimigos Não a gente Os inimigos Por favor Moradim Tudo o que eu te peço É esse favor Essa noite Puta quebra Quando a roleplay compensada Não tem de igual Quando a ameaça O cabelo começa a testar Seu peso Na perna O cabelo O cabelo O cabelo É muito divertido Uma vez que você se acostumou Com o smell De roteiro Calma sua boca Vou substituir um Brahma por ele Não estava super Com ociągar Por um momento eu estava em choque Já ia mandar embora É o sangue? Não, não se preocupe. Enquanto de esperar. Eu quero sangue. Ainda respirando, apesar de tudo. Tem essa balestra aqui também, que acho que deve ser melhor que o que você está usando de arco aí. Qual que é o dano disso? Um D10. Esse cara estava dando umas balas, meu Deus! Então, eu não tenho magia de disfarce para tentar falar com os mortos. Infelizmente. Não sei como eu vou fazer para falar com a mão sagrada ali agora. Minha face me protege. Ele tem uma batalha. Ela apareceu agora, a magia. Procedendo. É, vai adiantar. Mas não para o seu ator. O que que eu me disfarço? Eu não tenho magia de disfarce. Ah, eu tenho a magia de disfarce. Que foda, o corpo está morto e quer escolher com quem iria conversar ainda, né? Eu mereço. O que fazer? Qual caminho está antes de mim? Não sei se você ganhou, mas algumas pessoas que compraram o jogo no lançamento ganhando uma máscara de disfarce. Lá no bala do equipamento. Acho que eu não ganhei não. Mas de boa, você não deve falar com ela ou fazer o quê? Ah, suficiente de esperar. Eu quero sangue. Não deveria ter desejado viver em momentos mais interessantes. Com haste. O que fazer? O que fazer? Agora tá com ela parada. Eu não falo. É o que você quer dizer. Então eu vou falar com esse cara aqui. O corpo que você se torne a te... ...mão sem vida. Mão-strosos louros. Cá-ços. Cá-ços. Esses lugares, como você. Para o Tiefling Scout, Githa são monstros. Para você, eles são um signo. Você está perto da caixa. O que você está fazendo aqui? Estou procurando um caminho. Porta de Boulders. De onde esse guerreiro monstruoso veio? Passe de montaña. Brisson Road. Cross, Brisson Brisson. Você, filho de Gaara. O poder de espelho vem. Você não pode perguntar mais perguntas. Eu queria muito falar com a comandante. Não vou deixar agora. Olha o olho do Slate. Dê aqui. Não vou deixar agora. Não vou deixar agora. Não vou deixar agora. O que revela o objetivo do Githyanki. Eles estão secavando a costa da costa. Em procurando um relicão poliédrico. De grande importância para sua reina. Zoru não lhe. Nós chegaremos logo a uma caixa de Githyanki. Ele está dentro do templo antigo no pão. Certo. A purificação está na mão. Não vou deixar. Espada larga de Githyanki. Com certeza ele deve ser melhor que a dela. Vamos ver. Embora essa espada dela já está muito boa faz tempo. Dá um dano psíquico. 7 a 20. Será que ele dá dano psíquico 1d4 e se for um Gitan que ele dá mais 1d4, é isso? Aí aumentaria para 2d4 de dano psíquico ou não? Ah não, é 1d4 tinha apontado. Então não sei se mudou, tem mais 1 né, porque essa aqui é mais 3, essa aqui é mais 4. Então também dá arma mais 1, eu vou com essa daqui, parece melhor. Ele é aqui desse outro gagão que destruiu a ponta pra mim, que vai fazer dar uma volta, filho da puta. Esses bouts são feitos para caminhar. Pergaminho de disfarçar-se, deixa eu ver. Uma dura arcana, cegueira, detectar, falar com mortos, fingir a morte, graxa, mobilizar, invocar o que? Quase, existe. Redução de bem e mal, teia, toque vampírico. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Esse aqui dá paz nebuloso. Seja bem quanto com mal. Não é. Essa passagem da montanha já aproxima o mapa já, não vai pra cá agora não. Mais coisinhas para procurar por aí. Mano, eu to ciente que no jogo tem uma Companion, que ela é uma Tifling Bárbara. Eu não sei se eu passei por ela, o que que eu fiz que ela não apareceu até agora. E já era pra ter visto ela? i não sei se eu tenha perfeito. Muita conta de car Gibson. Tio Flan. Tio Flan. Tio Flan. Tio Flan. Tio Flan. Tio Flan. Está pegando fogo o bicho Sim, vamos ver o que aconteceu aqui Vamos seguir a prece dela Ele está em paz agora Ele não deveria ter sido aqui no primeiro lugar Eu sou a pessoa que falou com ele para se juntar com o bicho Um massacre Os goblins derrotaram o bicho Por favor, deixe-me estar aqui O risco O risco O risco O risco O risco O que é isso? Vamos mudar. O que é? O corpo guarda-te semelhante Archer... Roof... Deve ter... Veio... Raid... Retrieva... Para o Absolute Grande... Duke... Absolute... Demande-lo... Para onde você pretendia levar o Duque? Vem... Para a Terra do Sol... A invasão foi bem cedida? A invasão foi bem cedida? Não... Não sabe... O poder do Sol... Você não pode perguntar mais perguntas Espera aí que eu já invoco já, Bel Tudo bem que acaba... Tá... Muitas coisas acontecendo... Muitos caminhos para ser tomados... Mas até o momento tudo está convergindo para a Torre do Luar e a passagem da montanha Estão prontos Assim que eu souber onde está a magia de invocar esse... Cidadão... Quase de atrevido, level 1... 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 Quase de atrevido... Quase de atrevido... A verdadeira me desafirirmos... Não cuidar... É... Concentralos... Então... É incorpírito... O... Quase de atrevido... Comentada a taquilha! Nunca juntou a taquilha! Nunca juntou a taquilha! Nunca juntou a taquilha! Nunca juntou a taquilha! Você reconheceu o que é la tinta? Uma clara. Uma clara. Uma clara. Uma clara. Uma clara. Então... Espera, você não é Illy? O blacksmith, o professor, o grossor, o baker, liga-piggies para a maçã. Então, você é o mestre do Chovelo agora. Ok. O mestre Illy me chama Chovelo. Você não gosta? Muita! Não me importa. Então, qual é o mestre? Chovem locais, levantando os mortos, fazendo-lhes caminhar, fazendo-lhes criação? Ahn... É isso que você fazia com o seu antigo mestre aqui? Sim! Cria-piggies! Cria-lhes! Cria-lhes! Então, Illy coloca-lhes em volta, de novo e de novo! Cria-lhes! 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 Ele ama o livro! Cria-lhes! 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 Illy é forte! Illy nunca terminou o livro! Mas o mestre! O mestre pode fazer! Cria-lhes! 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 Sim! Cia-lhes! Cia-lhes! Cria-lhes! Cria-lhes! INH- 설cionei no futuro que deveríamos ser arre Asia! Cria-lhes! 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 Pera, você não é Count-Illy! Eu não deixo falar que eu destruí o livro. O Grand Duke Ravengarde pode estar dentro! Não apenas estande lá, puxa! Sim! O herói da porta de Balder! Ele pode ser tratado! Ajuda-nos a entrar! Ajuda-nos! Tá bom! Eu não sou um cara muito forte, mas bora né? Eu vou gastar a pressão em fazer isso. Dentro, corre! Não temos muito tempo! Tem só uma bicu na porta! Olá! Eu não me ouço! Nós ouvimos você! Estou onde você está! Não temos muito tempo! Misericórdia! O Ronaldinho soco de chute! Socorro! Alguém estou aqui! Tem uma magia aqui? Vamos colocar para essa pica! Vamos colocar para essa pica! Tem uma magia! Meu Deus! Eu pensei muito suicídio! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Minha câmera está onde? Eu não sei! Meu Deus! Eu não faço ideia de onde eu achei! O que está acontecendo? Nem isso apaga o fogo! Não tem o que fazer! Desculpa! Eu joguei água e ficou na pica! Só lamenta! Eu tentei! Não tem o que fazer! Desculpa! Eu joguei água e ficou na pica! Só lamenta! Eu tentei! E eu não consigo, não sei! Não sei! Não sei! Eu acho que tem um bobo! Obrigada, senhor! Espera! Você está bem-vindo! Você está bem-vindo! Vem, resta Mas eu to mandando o que velho? Aí, esquece Quebrei lá o pique Quebrei lá Não tem caixas, por favor Ah Ah Cabeça Cabeça Fist, duty calls Drow have taken Grand Duke Alder Ravenguard westward If my eyes and ears can be believed Gauntlet, report to the manor And send for reinforcements We must find the Duke On your command, counselor The rest of you Count the dead Take word of their sacrifice To this city And you I must ask again for your aid I didn't do anything Please, rescue Ravenguard From his Drow captors The council will reward you For your effort May I trust you'll see it through Ahm Tá bom, resgate Thank you And should your courage falter Remember the Duke's generosity Approach the towers with care The land itself Has been swallowed in shadow I will seek reinforcements And join you when I can Fist To work Ahm As we're going to see We're going to know that Grand Duke Was captured by Drow And used to go to West You receive Ahm Tridentes Um arco Um bordão Mano Que tal Nenhum Desses Vou pegar o bordão Sei lá Pra doer Talvez Tem cara de ter coisa aqui Mas eu não vou explorar Isso agora não Gnose Gnose Tem uma fusara aqui primeiro Na ver onde eu vou Uma fusara aqui primeiro Grimstone And offal Every breath thick with blood Almost gagging You mutter a quiet prayer Your God You hear what comes next before you see it The sharp snapping of bones And a yelp of pain As her body Starts to twist And undulate Tentar evitar o enjoo Eu não vou dar calma Quando ela está invulnerável Eu também não quero deixar ela morrendo Então vou tentar evitar o enjoo A pele se esprita Como uma fruta A pele A frenzy De claws E fang É assim que nasce Gnol Porque eu não sabia não Wtf Fome de que? Fome de que? Fome de que? Esse ai não nasce mais Vou chamar ajuda Pô, o pai é sinistro O sangue vem fácil Nesses dias Vão ficar aqui defendendo esse tempo Vão apelas pra que eu ia rolar Uma tempestade que eu vou levantar Eu vou ascender Meu caminho seja verdade Segunda Exato O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?